Mestre! Eu queria tanto poder assobiar assim. Claro que pode! Primeiro, beba uma coisa. É pra eu molhar a garganta. O que que era isso? Molho picante, querido. Por que me fez beber esse molho? Nós acabamos com o seu bloqueio. O treinamento vai começar! Você está se saindo bem. É o Quinteto. Tomaram os outros titãs como reféns. Eu tenho que ir. Mas ainda não está pronto. Meus amigos! Eu disse que ainda não está pronto! Esqueça, então está pronto.